Olá, bem-vindos a mais um Documentar Conversa. Esse é um espaço de bate-papo aqui no canal e hoje eu vou conversar com a Amanda Hara e a Nina Wengrill. Eu esqueci de falar antes, né? Não preciso nem treinar o Wengrill, né? Como, como? Tá tudo bem. Elas são fundadoras da É Nós, que já foi agência escola e cada vez a Enois se renova e vai, acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Contando um pouco sobre o que a gente vai falar, a gente vai falar também um pouco sobre documentário e jornalismo. A Enois é uma agência que a essência é o jornalismo e aqui no canal a gente discute documentário e eu acho que esse papo é sobre a gente poder conversar onde, como definir um pouco essa linha tênue. Meninas, super obrigado por vocês estarem aqui nesse ambiente virtual. Eu tinha uma visão sobre o que era estudar jornalismo, era uma visão muito distante da minha realidade, embora tudo que eu já fizesse tinha muito a ver com a comunicação. Na escola, você aprende a ver conteúdo e conteúdo e conteúdo, né? Nós, eu vi um mundo, né? Porque eu conheci o mundo pela minha perspectiva, que é uma garota de quebrada. Uma garota, nem uma garota de quebrada, uma garota de Goianazes. Logo, estando com dez jovens de quebrada diferentes, me ajudou a enxergar a minha quebrada com um olhar muito mais amplo. Olha, desde o começo, eu já fiz alguns documentar conversa e sempre que eu faço, eu falo assim, cara, o primeiro de todos deveria ser Coenóis, né? Porque, no final das contas, toda a história do canal vem de um embrião que a gente semeou junto. E aí, pra quem não conhece, eu vou contar um pouco aqui. Há uns oito anos atrás, eu fui lá ver no Vimeo Quanto Tempo Tem, a gente, a Nina e a Amanda me chamaram pra fazer uns vídeos. A ideia era fazer uma escola de jornalismo online. E elas queriam fazer esses vídeos sobre diversos temas e acabou que a gente fez dois módulos. O que é jornalismo? Como nasce um roteiro? A pauta é a mãe da notícia. Por que é importante fazer um roteiro pra um documentário? Não existe reportagem sem pesquisa e dados. Pra entender exatamente o que aconteceu. O repórter tem que estar sempre atento, com as anteninhas ligadas. E aí, eu gostei da brincadeira, assim. E até hoje eu recebo feedback desses vídeos, assim. Pessoas me procuram por causa disso ou conhecem por causa disso. E eu gostei da brincadeira e isso ficou na minha cabeça. E daí veio o documentar, que é esse canal onde eu mais ou menos tento continuar um pouco aquilo que a gente começou. Então, eu queria começar um pouco vocês contando da É Nóis. Se a gente fizer um retrospecto, pra quem não conhece, talvez seja... Eu sei que a história é longa e ela passa por muitas reviravoltas. Mas, pensando lá em 2012, a É Nóis era super jovem, né? Tendo contato com a comunicação, eu comecei a questionar o quanto as informações que a gente recebe no dia a dia, a gente não questiona, né? O quanto elas são sempre parecidas e o quanto elas estão sempre a favor do mesmo lado, né? A gente fez constantemente esse exercício de cavar a pauta e cada vez mais fundo. E quando a gente chega nesse cerne, quando ele tá conectado com a gente, o jeito da gente lidar com aquela questão, com aquelas personagens, com aquelas histórias, é muito diferente. Eu acho que ela começou com um desejo um pouco do documentar, de falar como faz jornalismo pra mais gente, pra gente diferente da gente. A gente chegou num lugar, num território e num lugar dentro desse território, que era a casa do Zezinho, e a gente viu que ali tinha um deserto de notícia, né? Que as notícias não chegavam pras pessoas. E que também havia um desejo de produzir jornalismo sobre elas, pra elas também. Então, a gente percebeu duas coisas, que faltava informação naquele território, né? Que não chegava à distribuição, mas que também o jornalismo produzido, ele era muito pouco representativo, diverso e inclusivo. E aí, esse foi um encontro com jovens. Jovens que estavam afim de... Ah, jovens que estavam afim de produzir comunicação. E assim começou, é nóis, né? A gente começou, então, com aulas de jornalismo pra essa turma que... Na época, vocês faziam impresso, não é? Não tinha a ver com o Zezinho? Com o que vocês produziam de produto, de jornalismo? Não tinha audiovisual, né? Não. A gente tinha fotografia, né? Porque era essa revista impressa, que eles deram nome, criaram um projeto gráfico editorial, né? Do Zezinho. Que hoje na internet, se você for rastrear ali, você encontra alguns vestígios dele, da existência dele. Mas era uma revista que a gente produzia trimestralmente e distribuía, em Cremia, na época eram 3 mil exemplares, era até bem alta a tiragem. E a gente distribuía em 11, eles distribuíam em 11 escolas ali da região, né? Do Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela. E aí, eles produziam tudo, né? Desde essa parte mais de texto, tanto quanto as ilustrações, as fotos. Então, a gente tinha uma formação que olhava para essas áreas, né? Não só para o jornalismo em si também. E aí, essa história evoluiu para o que começou a ser a Enóis. É. Foi um pouco um passo que a gente deu. A gente ficou dois anos na casa do Zezinho, com esse projeto, né? Tocando, entendendo ali o alcance que esse projeto tinha. E aí, veio uma vontade muito de ampliar essa rede, de falar com outros territórios, né? De expandir um pouco esse trabalho para outros lugares, e trabalhar com outros coletivos, entendendo que essas necessidades não eram exclusivas ali do Capão Redondo, e que a gente poderia ter um alcance maior. E é daí que nasce também um pouco o embrião da escola de jornalismo online, porque a gente achava que, ao lançar uma coisa, né? Que sistematizasse o que a gente estava fazendo ali no presencial para a internet, numa época que isso ainda não era uma coisa muito, né? Acho que se a gente tivesse lançado hoje, talvez a história seria outra. Mas lá atrás era um desejo assim, pô, como é que a gente alcança mais gente, né? Como é que a gente faz isso aqui para mais gente? Hoje você pode ter um blog para falar das coisas da escola, criar sua página do Facebook para falar da sua banda, ou então ter o seu próprio canal de comunicação. Então fica ligado! E aí a gente acaba indo para outros territórios físicos da cidade, né? Mobilizando outras redes, outros jovens. Se estabelece num lugar central, entendendo que a gente precisava fazer um pouco esse ponto de conexão. E aí a Enói se estabelece ali, mais ou menos 2012, 2013, na verdade, como esse lugar que ensinava, né? Se propunha a ser uma escola mesmo de jornalismo, mas que a gente aprendia fazendo. Então a produção sempre esteve conectada com o processo de aprendizagem. Era a fase agência-escola. Era a fase agência-escola. Teve muitas fases. Teve inteligência jovem, que a gente achou que a gente ia trabalhar com pesquisa. Teve, o que mais, Amanda? Agência móvel. Agência móvel de comunicação. O que era agência móvel? Essa eu não peguei. De comunicação. Essa foi uma das primeiras, né? É porque a gente não tinha sede, isso era antes. É essa coisa da Nina, que a Nina falou que a gente ficou meio migrando dos territórios, né? Tipo, o escritório era mochila, né? A gente chegava com o computador e não precisava de uma internet boa pra fazer zoom, né? Então a gente chegava com o computador, umas revistas e tal, e conseguia fazer essas formações. E a gente era uma agência móvel de comunicação. Que era isso, né? Comunicação como uma ferramenta de conversa, de diálogo, de produção. Mobilização. Eu sempre descrevia nós como uma organização que levava o jornalismo como ferramenta de empoderamento pra jovens periféricos ou algo assim. É, eu acho que durante muito tempo foi exatamente isso, né? A gente, no começo, também tinha um diálogo muito próximo com a escola. Porque esses jovens, eles eram bem novos, né? Eles estavam ali no último ano do ensino médio. E a gente entendia, a gente percebeu na prática, na verdade, o quanto que fazer jornalismo se relacionava com esse processo de aprender o mundo, né? De olhar pro mundo, é isso. De trabalhar uma visão crítica, de trabalhar uma leitura crítica sobre aquilo que a gente consome. Então, durante muito tempo, a gente ficou flertando muito com esse lugar e usando o jornalismo como essa ferramenta mesmo, né? Até que a gente, acho que a gente foi politizando isso mais ao longo dos anos, entendendo que a gente precisava fazer uma incidência não tanto na educação, porque tinham diversas organizações já trabalhando com educomunicação, que é esse espaço de você levar nessas ferramentas pra dentro da escola, de espaços de educação mais formal. Mas que a gente precisava fazer uma incidência política no jornalismo, porque tinha um impacto ali que a gente também conseguia observar um pouco mais médio e longo prazo, que é quando essa galera começa, de fato, a produzir jornalismo, o quanto que o mundo pode mudar, né? Porque a gente tem, é isso que a Amanda falou, pouca representatividade de voz, de cor, de etnia, de geográfica, porque o jornalismo ainda é um lugar muito elitista, muito homogêneo, autocentrado, e se diz muito o bastião da democracia, mas aí a gente começou a questionar, mas que democracia é essa? Democracia pra quem? Quem são as vozes representadas? Então, eu acho que a gente foi politizando um pouco esse discurso, entendendo que a gente saía da educação pra entrar com os dois pés no jornalismo, de fato. Eu acho que essa coisa do frescor, do olhar do jovem produtor, né? Que começa a produzir, começa a entender o jornalismo como uma ferramenta, mostrou pra gente o quanto o olhar do jornalismo, de onde a gente vinha, tava turvo, aí a gente entendeu que a gente não tinha que lavar o olho do jovem, esse aqui tava lavadinho, tava vendo a transformação. Aí a gente descobriu que quem precisava lavar o olho, se reconectar com a realidade, na real, era o jornalismo. Então, vamos repensar o jornalismo, então. E aí a gente vai saindo da escola e sendo uma escola mais de jornalismo mesmo. Porque a gente fala, cara, a gente precisa colocar esse povo com os olhos limpos nas redações e precisa provocar a redação a chorar, sabe? A redação tem que chorar. Traduz isso pra quem... Talvez a gente esteja falando uma linguagem muito de redação, mas no final das contas isso significa o quê? Na prática? Isso significa você ter numa redação de um grande jornal, por exemplo, uma proporcionalidade que tem a ver com o que a gente tem no IBGE, né? A gente tem uma população de 56% de pessoas negras e redações com 3% de pessoas negras, né? Uma população que a maior parte das pessoas vive em periferias e onde que isso tá representado se não for na equipe de faxina e no porteiro de uma folha de São Paulo. Então, tem a ver com isso que é o que a gente tá, né? Esse final de semana aí a Magazine Luiza começou a tomar pau porque resolveu fazer um processo de trainee pra selecionar apenas pessoas negras, né? Numa ação afirmativa. As pessoas ainda não entendem isso, né? Elas não entendem, né? Ah, mas isso é racismo reverso, né? Então, eu acho que tem uma coisa de olhar pra realidade brasileira e sendo o jornalismo o que ele é, o que ele precisa ser pra uma vida em sociedade, não tem como ele não representar essa sociedade, né? Na sua estrutura. Então, tem a ver com isso. E aí não é só jornalismo, né? Talvez esse seja o próximo passo, né? Da Enois, né? Agora que a gente já... Tá muito trabalho. Pegando o gancho do documentário, acho que a Enois, pra mim, a percepção de sempre que eu tô no ambiente Enois sempre tem essa coisa do jornalismo pride, assim, do jornalismo como ferramenta, do jornalismo como uma... como o drive de vocês, né? Como o ponto de vista de vocês. E aí eu lembro que uma vez eu tava fazendo um workshop aí, não sei como chamar isso, uma aula, alguma coisa assim, e aí eu tava tentando contar pra galera a diferença entre jornalismo e documentário, que é uma coisa que vem desde que eu, quando eu estudei documentário, a diferença era assim, uma coisa bastante elitista, por parte de quem estuda cinema, que é... O jornalismo é o news. É aquela coisa que você faz, que é quase... que você tem uma maneira muito precisa de tentar fazer e tentar contar as histórias de uma maneira precisa. E o cinema é aquilo que você bota o seu ponto de vista e você conta a sua história, a sua perspectiva. Eu tava contando isso e a Nina me interrompeu e falou assim, não, Rafa, então, o jornalismo não é mais esse jornalismo que você tá falando. É... Jornalismo, hoje em dia, é feito em primeira pessoa, ele é uma outra coisa. E aquilo, pra mim, meio que me deu uma desconcertada, assim, porque era uma... Era uma retórica muito... Pra quem vinha do outro lado, do meu lado, que não é o do jornalismo, era o argumento construído, sabe? Era o argumento que delimitava uma linha entre as duas coisas, assim. O documentário enquanto ferramenta de cinema é onde você tem aquela coisa ainda antiga e elitista, do diretor que tem a ideia e vai querer contar a história que ele tá afim de contar através daquilo que ele tá mostrando. E aí eu lembro que a Nina falou isso e eu fiquei uma semana pensando naquilo. E aí eu pensei que eu queria trazer isso pra gente retomar esse... Esse... Esse fio de pensamento, porque... Depois que eu fiquei uma semana pensando, eu falei assim, é, realmente, jornalismo não é mais jornalismo. Depende que jornalismo, né, Rafa? Eu acho que tem uma palavra-chave, desde aquela conversa, passou bastante tempo, né? Isso faz um tempinho. Eu acho que a gente veio também evoluindo um pouco essa discussão. E eu acho que tem uma palavra-chave que explica um pouco isso pra mim, que é subjetividade. Que durante muito tempo, e ainda hoje, a gente herdou, né? O jornalismo brasileiro, ele é uma herança, e ele se pauta muito por uma visão do jornalismo muito norte-americana. Desse lugar da objetividade, né? Dessa coisa dura que você tá falando, né? Desses protocolos e da isenção, e de que você... Esses mitos, na verdade. Como se o jornalista não fosse uma pessoa, se o jornalista não tivesse uma história, vivesse num contexto X, numa época Y, não fosse afetado por N coisas. Então, o que eu acho que tem se discutido cada vez mais, é um pouco o que eu acho que o documentário sempre assumiu, né? Que a gente é subjetivo. E que, portanto, nada que a gente vá produzir, tá imune. Não existe essa capa da objetividade que a gente veste, de repente, a gente não se relaciona mais com aquilo. E aí, eu acho que tem jornalismos sendo produzidos e questionando muito isso, que aí, em algum lugar, isso não é jornalismo, isso é ativismo. É, acho que vai muito por aí também. Vai pra esse lugar, assim. E que eu acho que agora a gente tá conseguindo amadurecer até essa discussão, né? Que o jornalismo, ele é um espaço ativista. Porque você tá, assim, brigando por uma causa que é, pô, essa sociedade precisa melhorar. Pra isso, eu preciso fiscalizar os poderes, fiscalizar os poderosos, garantir que as pessoas tenham acesso ao comunicar, ao informar que essas situações não podem acontecer, né? Que tem direitos aqui que estão sendo violados. Então, tem um ativismo. Isso é um ponto de vista, né? Acho que por outro, um outro veículo pode, o ativismo pode ser de querer moldar a a vontades ou ao universo daquele outro daquele outro órgão, sei lá como dizer isso. O Fred fala que ele descobriu na Enóis, o Fred foi um dos coordenadores da escola de jornalismo. Ele fala assim, na Enóis eu entendi que o jornalista podia ser repórter de si mesmo sem reproduzir o lugar de fala, o desejo, a intenção do diretor de redação. Né? Eu falo, pô, realmente, se a informação passa por mim, eu vou digerir de um jeito diferente. Né? Então, não é da cabeça, não é o jeito da cabeça de uma pessoa só, mas de várias pessoas da redação. E essa coisa de jornalismo, esses dias teve uma, um encontro dos residentes pra equipe, né? Dos residentes do eixo, da Nina, que é de jornalismo local. E tanto a Glória e a Sanar, elas trouxeram jornalismo moço. Então, há 10 anos, a gente tá, 11 anos, a gente tá aprendendo que eram periferias, né? É muito diverso, é amplo, é mais, é mais. Tá imaginando? Tá mais. E agora são jornalismo moço. Então, a gente vê que uma faixa com informações do Covid, ou um carro de som, que é uma coisa que a Nina tava contando que no Nordeste usa-se muito esse recurso pra distribuir o jornalismo por carro de som passando nas ruas de um bairro, enfim, é um tipo de distribuição jornalística, né? Então, eu acho que também tem o subjetivo, tem a utilidade, né? Que, essa coisa também de, cara, por que tem que ser assim, né? Porque o Sérgio Dávila quer, tudo bem, na Folha a gente vai fazer sim, porque essa é a orientação, mas se a gente for, a gente pode, né, quando você libera esse jeito de fazer, você descobre que tem muito jeito de fazer, desde que, né, você use, e aí, protocolos no sentido de, é, a qualidade, não é nem a qualidade da informação, que aí também entra no julgamento, mas, é, aferir a realidade mais próxima que a gente pode chegar de um fato, a gente não vai chegar no fato, porque o fato já aconteceu, inclusive, pra gente poder reportar ele, né? Mas como que a gente chega mais próximo? Então, a gente tem trabalhado muito com jornalismo de dados, então, putz, vamos fazer, vamos pegar uma moda, o que que tá acontecendo? O que que é o IBJ? Então, lei de acesso à informação, puta, vamos pedir esse dado, então, né? Eu acho que, tem uma, que o jornalismo, ele tem esse rigor, eu acho, né? Independente de como ele vai ser, qual formato ele vai ter, e quem é o sujeito por trás, ele tem um rigor, um processo que demora mais do que você largar uma informação irresponsavelmente, ou de você ser indiferente, porque também é a diferença pro cidadão comum, ou não jornalista, vai? Que assim, pô, tudo bem, tá acontecendo lá, tudo bem, o jornalista, ele tem, assim como o médico tem que parar na estrada se ele vê um acidente, o jornalista tem que ouvir a informação pra ver procedência, né? Então, tem esse rigor da procedência, da checagem, dos dados, da, né? Da realidade, de se aproximar da realidade, das realidades, porque tem uma realidade, né? Mas assim, qual é, qual é, qual é a sua câmera, né? O jornalista, ele abre um pouco a câmera, o documentarista, ele, tá muito ali, dá pra ver o olho dele, né? O jornalista, ele, tem, tem um olho aqui também, tem, eu acho que ele tem, né? Esse bichinho com o olho atrás também, né? É, você falou o rigor, assim, não sei pra quem é, vem lá do cinema, assim, rigor é uma palavra que é meio fora do vocabulário, assim, né? Tipo, seria quase um, uma heresia, assim, né? O que você não quer é rigor. E olha que eu não sou uma jornalista rigor, por isso que eu não sou repórter também, mas é, mas o rigor é uma parada, eu vejo, eu vejo as meninas estudando, planilhando, cara, é trampa, É que eu acho que a gente tá vivendo essa era, né? O impacto que tem uma notícia falsa, por exemplo, na vida das pessoas, né? Uma desinformação, então, o rigor, ele vem porque a gente precisa cuidar do que, né? Porque essas coisas que vão pro público se transformam em verdades. E aí, né? Qual que é a sua responsabilidade quando você transmite uma informação? Você tá, de fato, confiando que aquilo? E tá confiando com base em quê? Né? Quem te contou isso? Então, eu acho que tem, tem uma diferença, porque as pessoas usam essas informações pra tomar decisão na vida delas, né? Então, não é a êsma que a gente decide falar o que a gente decide, não deveria ser, né? Mas eu acho que a questão da subjetividade é que isso traz uma camada mais rica pra isso que a gente tá falando, porque quando a gente principalmente deixa explícito qual é essa subjetividade, que é muitas vezes o que a gente acaba não reconhecendo em grande parte dos lugares onde a gente se informa, que são esses lugares, né? Os tradicionais ali, né? Que a folha tem subjetividades. É, mas o último... Assim como a Veja, né? Que eu acho que você tava citando ela mais cedo. Não, não tava, não. Tava citando o conjunto da obra, mas eu acho que o jornalismo, ele tem essa conexão com o informar, né? O documentário. Quando eu falo documentário... Essa conexão, essa responsabilidade, né? Mas é que eu acho que, pra mim, a coisa que deixa mais claro, assim, eles estão em indústrias diferentes. O documentário, ele tá na indústria do entretenimento. O... Por exemplo, trazendo pro mundo documentário, o filme da Petra, o Democracia em Vertigem, é que... Acho que é um... Ela usa a notícia, mas, na hora nenhuma, aquilo ali, pra mim, é notícia. Aquilo ali é um produto de entretenimento e ela tá contando a visão dela, como ela vê o mundo. Ponto. Né? E porque isso é um produto de entretenimento. E ela pegou... Porra, mas ela tá no contexto do Brasil. Aí, é isso que eu trago. Pô, mas ela traz contexto histórico do Brasil, então, ela precisa, sim, complexificar. Porque, tudo bem, é a visão dela. Mas ela, mesmo na visão dela, se ela for... É... Mas você acha que... É inteligente. Mas você não acha... Eu acho que ela complexifica, mas ela não coloca qual é o lugar de fala dela. Claro. Você acha que ela não coloca? Eu acho que ela coloca, mas é... Sei lá. Eu acho que ela coloca até demais. E acho ótimo ter colocado demais. Mas, vindo da indústria que ela opera, ela nem precisava ter colocado tanto. Porque já parte-se do princípio que, se ela tá fazendo aquilo, é assim que é pra ser. Sabe? Mas se a família dela modifica a história do Brasil, eu acho que ela tem também... Ela tem que ter o rigor de, primeiro, se colocar. Segundo, complexificar o contexto do país que ela tá falando, né? Assim como não tem... Mas as duas indústrias, por mais distantes que elas possam ser, elas estão muito ligadas, né? Falta representatividade, falta diversidade, falta mulheres no comando, falta tudo isso aí que a gente tá falando, né? Não, a linha é muito tênue. Por isso que é difícil. Não tem uma linha. Tem uma margem, assim, tem uma nuvem no meio que divide as duas coisas, né? É, e nem sei se divide não, viu, Rafa? Porque, assim... Eu não acho que divida. Eu tava lendo sobre isso também esses dias, né? Porque tem essa coisa do informar, que é essa responsabilidade do jornalismo e o objetivo, né? Dessa função no mundo ali. Mas tem uma coisa que é documentar. Porque, assim, daqui... 20 anos, quando a gente estiver olhando pro que a gente tá vivendo agora, vai ser muito importante a gente saber como é que as pessoas estavam vivendo durante esse período. e o jornalismo faz isso. Ele registra, né? Então, de alguma forma, ele tá documentando essas experiências, esse momento histórico, né? A gente vai ter uma produção muito menor de documentários dentro dessa categoria do que de jornalismo pra documentar esse momento que a gente tá vivendo da história. Então, eu acho que não tem muita linha, assim, pra mim, sabe? Eu acho que... Eu não sei se isso se divide. É, mas olha como... Mas talvez isso, no futuro, a gente tem que pensar que a gente precisa criar pessoas pra um novo mundo, que é um mundo mais complexo e que tem, como a Amanda falou, complexidades. Eu comecei a falar da minha mãe, não terminei. Mas o argumento é o seguinte. A gente acabou de ver um documentário ontem e ela falou, nossa, que legal. Eu concordo com tudo. Eu falei, mãe, o documentário, ele não é pra você concordar ou discordar. O legal é você te provocar a refletir. E aí eu dei o seguinte exemplo. Porque o documentário falava das teorias de terraplanismo. E aí... Uma pessoa pode ver um filme sobre terraplanismo e fala assim, caramba, talvez... Eu acho que eu concordo. Eu acho que a Terra pode ser plana. Outra pessoa pode ver o mesmo filme e falar assim, nossa, que mundo incrível e diverso que a gente vive. Que tem gente até que acredita que a Terra é plana. Então, errado tá o documentário? Talvez não. Errado esteja as visões. Eu não vejo... Puta, eu vou ver um documentário sobre prisões e eu não vou querer ser preso. Pode ser que eu queira, mas... Entende? Eu acho que vai muito mais de como você tá vendo as coisas e talvez falte aí sim uma formação pra as pessoas entenderem a complexidade de como a gente pode ler o mundo. Mas, sabe, eu acho que falta um pouco esclarecer os processos, esclarecer ou enegrecer, né? Mostrar, né? Elucidar os processos, porque a sua mãe não sabe como é que faz o documentário, né? Que a gente lá no caderninho, a gente vai escolher a pauta e a pessoa que vai falar. No jornalismo também. Eu acho que quanto mais democrático for o acesso ao processo, como faz, mais as pessoas têm autonomia pra entender que elas podem entender do jeito que elas quiserem, ou que, ó, tá tendendo pra esse lado aqui, o babado, né? Então, saber que é o Rafa que é o diretor desse documentário, que ele pensa assim, que ele... Olha só os outros filmes que ele produziu, ele falou sobre punk, ele falou sobre surfista, ele falou sobre jovens imigrantes nas periferias, isso compõe uma persona que é real, que pesquisa esse tipo de coisa, que tem um viés, né? Então, eu acho que também tem essa coisa do documentário O Cinema é uma Pirâmide, a gente brinca, né? Que é o diretor e aí toda aquela cascata de gente que nem opina, nem só opera, né? E o jornalismo também tem isso, mas no jornalismo tem essa figura do repórter, da reportagem que vai atrás, né? Quando as pessoas sacam que é uma pessoa que foi fazer muitas perguntas e muda também. O crédito, né? A nossa mídia liter, é? Que pro jornalista, vou procurar o crédito no expediente ou esperar subir o letreiro pra ser, pô, meu amigo, tal, não sei o quê, mas que pras pessoas é só a noção de que, tipo, William Bonner tem mãe e vinha todo final de semana, assim, já foi menino também, sei lá, eu fico pensando muito sobre isso, assim, da gente deixar de endeusar os jornalistas e os documentaristas, eles fazem pra se endeusar, né? Eu acho que também tem uma diferença de... Mais egocêntrica, pode falar, fale mesmo. Não, repórter, jornalista é um bicho muito egocêntrico. É, isso que eu ia falar. Repórter se acha... Ih, Amanda cortou. Todo mundo quer ser, né, meu Deus? E essas ferramentas, na verdade, elas são muito poderosas e aí as pessoas acabam realmente achando que são, né? Mas é, documentaristas, cineastas, acho que jornalistas, na verdade, tá todo mundo no mesmo saco, né? Todo mundo... é o povo da comunicação, né? A gente é bom de comunicação, de contar a história, então, se a gente não presta atenção, de repente, a gente tá... Porque o povo quer ouvir a gente, aí a gente tá o quê? Super, super vaidoso, né? Super egóico, assim, super... Ai, que bom, né? Todo mundo aí parando pra me ver nessa tela, me lendo aqui, né? Se você não fica atento e atenta pra isso, você acaba sendo seduzido, né? É bonito, eu amei que a gente mostrou o documentário Cara do Mundo no Cinema, um negócio lindo, emocionante, cara. E eu me senti documentarista, eu não tinha feito nada, né? Eu não fiz nem produção, nem captação, eu só consegui a sala de cinema e já achei que o filme era meu. Você tava no filme, pô? É verdade, eu tava no filme. Ah, então, mais ainda, minha carona lá na tela, foi maravilhosa. É, eu era personagem, mas eu não era da produção, né? Eu não tava na postura... Mas aqui era uma experiência de cinema verité, Amanda. Ali todo mundo tava fazendo, todo mundo tava participando. Foi doido. Que é isso. Eu acho que ali o processo tava aberto, na tela, no documentário, sabe? Foi isso que foi acontecendo. E quando a gente faz reportagens assim, também, que, né, aparece um pouco, ó, é bonito, assim, é outra... Eu acho que é outra dimensão mesmo. Pra quem não sabe, eu vou fazer um gancho. Vou fazer um gancho aqui. A gente fez um filme juntos, eu e a Enois. Um documentário. Um documentário com os jovens da Enois, com eles descobrindo o mundo através da sua cidade. Ele chama A Cara do Mundo. E ele tá disponível no YouTube da Enois. Então, quem quiser dar uma olhada, é uma experiência de cinema verité com jornalismo sendo feito ali por uma molecada na prática. E eu acho que esse filme, ele tem um monte de coisa errada, assim, um monte de coisa que deu errada, mas ele tem... Eu acho que ele vai ficar... Quanto mais velho ele fica, mais legal ele envelhece. É maravilhoso. Assistam, porque é... É um documentário sobre documentar. Tem um monte de... É... Um monte de pau e tal, mas ele é... Ele é uma produção nossa que chegou muito longe. Assim, chegou... Chegou na tela do cinema, né? Que é uma coisa muito pensada, assim. Chegou nas TVs educativas, ele teve uma distribuição pelas TVs educativas. Vira e mexe, o Vini, que trabalhava com a gente na Enois, recebeu um e-mail de que alguém tinha visto ele numa TV... TV é do Rio, TV cultura, né? Então... E foi um processo de mapeamento, né? Que tem... Ele foi um processo jornalístico. Jornalístico do mundo, mas também do mundo interno, que traz super essa subjetividade com a qual a gente estava conversando aqui. né? Tipo, traz a subjetividade de cada repórter e de cada pessoa encontrada, né? De cada... A gente chama de personagem e eu lembro do Rafa falando que não é personagem, é pessoa. E a gente zoando toda vez que o Rafa queria dirigir um pouco uma cena, pô, vamos refazer aqui esse negócio. A gente fala, ei, jornalismo verdade. Que era essa zoeira, assim. Tipo, o jornalismo provocando o documentário a ser mais rigoroso e o documentário também buscando uma estética, uma linguagem, né? É. E assim, porra, a distribuição do cinema, né? O quanto isso é um gargalo também, o quanto, né? Você tem Taturana, você tem Videocamp, você tem as plataformas agora de distribuição de cinema, o quanto isso também é... Cara, vamos distribuir para mais gente. Com quem que a gente quer falar, né? Especine fazendo... Circuito Especine de documentário. Enfim, acho que também tem essa coisa das identificações e das provocações mesmo. É, o que eu acho, voltando ainda, pegando o gancho do... Da é nóis com o filme e tal, que a Nina falou, acho que não tem uma linha, essa coisa vai ficando cada vez mais turva, mas naturalmente, também, por outro lado, eu acho que elas vão se... Em breve, ela vai ficar mais clara, assim, como que essas coisas vão se separar de novo. Acho que é um movimento cíclico, elas se juntam e se separam e... Porque daí, quando o cinema fica jornalístico demais, a galera vai pirar em fazer a coisa mais experimental. Quando o jornalismo ficar cinema demais, a galera vai pirar em querer fazer uma coisa mais rigorosa. Então, acho que se tem uma conclusão, assim, se é que dá para fazer alguma conclusão, é que agora, a gente está num momento bastante esfumaçado e esse momento vai evoluindo. Eu acho que a gente se precisa. Eu acho que o que fica para mim é que a gente se precisa. Eu gostaria muito que a indústria do entretenimento tivesse mais responsabilidade com a informação divulgada e que o jornalismo bebesse e bebe, né? Você vai ver uma reportagem da Vice, ela tem... Ela é mais longa, mas ela tem mais audiência do que uma coisa, né? Sim. Então, eu acho que a gente ter essas técnicas, esse serviço do contar histórias e do trazer denúncias e do olhar e do digerir o que a gente está vivendo. Mostrar o mundo, né? Documentar o mundo e mostrar o mundo, né? E eles são muito diversos. Registrar o mundo, né? Registrar. Antigamente, acho que era mais mostrar o mundo que a gente não conseguia chegar lá, não. Agora é registrar porque o tempo passa, né? É isso. A gente vê um filme de O Cara do Mundo, daqui a pouco vai fazer cinco anos e todos nós já somos outras pessoas, o mundo já é outro. Então, aquilo ali já é uma polaroide de um momento que já não existe mais, de uma outra era, de uma outra coisa. E como as pessoas agora com isso, né? Instagram e etc., já são meio documentaristas das suas próprias realidades ali, né? Então, tem um processo experimental. Meio não, totalmente, né? Totalmente, é. Experimental de registro de cotidiano, né? De aprender o que que é memória, né? Exato. É isso que a gente tá aprendendo a fazer, né? E memória coletiva. Porque uma coisa é o álbum de família, né? As fotinhas, aquelas fotinhas que a mãe guarda, a mamãe guarda, não sei o que, família. Outra coisa é você documentar e se expor. Então, se você documenta no caldeirão que você tá exposto, mais gente vai te ver, né? Então, mais gente vai olhar esse álbum de família como um documento daquele momento, assim. Eu acho que é muito doido como a gente precisa dessas ferramentas pra se nutrir também e devolver, né? Acho que essa coisa do registro pra tudo, né? Registro, a gente tem estudado essa coisa do registro, registro do que a gente tá fazendo, como isso ajuda a organizar as organizações, né? Então, você organizar o seu vimeo, organizar a sua produção e aí quando eu quiser acessar um filme seu, eu vou saber a linha editorial que permeia esse olhar do seu... Isso é... É memória das pessoas, é... Como ele era quando ele tava no congresso, né? O que ele falava na bancada? Isso é importante. É isso que a gente quer mesmo? Hum, não sei. Pô, não é isso mesmo. Então... Legal. E quais são os próximos passos da Enois? Vocês vão fazer alguma coisa pras eleições? Estamos. A gente tá com um projeto de formação de cobertura de casos de corrupção de São Paulo e região metropolitana junto com o pessoal da rede mural de agência mural de jornalismo das periferias. E... Basicamente, de projeto é isso, assim, pra eleições. Mas a gente tá pensando numa formação mais a longo prazo pro ano que vem também. Bebendo um pouco dessa história, assim, de como é que a gente cobre o poder público, né? Localmente, assim. E as pessoas que quiserem se conectar com a Enois faz como? Arroba Enois conteúdo nas redes sociais Facebook e Instagram, podem mandar mensagem lá. E a gente tem um e-mail de contato, que é o contato arroba enoisconteudo ponto com ponto br. E aí é só mandar um alô que a gente a gente mesmo que recebe, lê, responde. Não, e mais do que tudo, assistam, porque tem muito material, tem muita coisa. Se você for no YouTube da Enois ou as reportagens no site, tem prato firmeza, tem muita coisa, muita coisa. Então, dá pra passar umas boas semanas aí. Sugiro que vá no primeiro pra ver a evolução, né? Também, da linguagem. É bem doido ver, olhar isso. Esses dias eu tava fuçando lá. A gente mudou demais, gente. E continua agora. Cada pessoa que entra dá uma remestida nessa nossa linguagem pra fora. E acho que também uma coisa, né? Que agora a gente tá nessa coisa da gestão e o documentário também precisa de dinheiro pra ser feito. De alguma maneira, né? Sim, posso até fazer um freestyle aqui, mas eu preciso que tenha uma entrada de grana aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer os projetos publicitários, se eu conseguir. Então, assim, gostou? Doa, se inscreve, seja recorrente, avisa as amigas, distribui por aí, chama a gente pra uma oficina, sabe? Eu acho que a gente precisa se parcerar também nisso. Vamos chamar um pessoal, vamos fazer um documentário aqui, vamos chamar um pessoal de jornalismo pra fazer um apiamento. Pô, vamos fazer, né? Financiar as coisas legais, né? Esse é um momento importante que a gente tá entendendo que o dinheiro é importante e financiar as coisas que a gente acredita é mais importante ainda, né? E é isso, vamos brigar pra fazer um documentário junto, vamos pra Brasília pra entender que a Lei Vanet não vai acabar, que a Lei de Citi Federal não vai acabar porque o que acontece é que ela tá minguando, o Fundo Setorial e o Audiovisual já não existe mais, porque o jornalismo também pode beber desses mesmos mecanismos de financiamento. Cara, então assim, vamos se financiar aqui, não esperar que sempre as indústrias que não dão dinheiro pra gente, só querem continuar vendendo coisas pra gente e abrir os shoppings antes de abrir as escolas. Como é que a gente faz? Se a gente não se financia, se a gente não entende a importância de você financiar o jornalismo local, o seu bairro ou um jornal que você acredita, né? Eles se financiam. a gente precisa se financiar também, se a gente pensa nisso. Meninas, muito obrigado, viu, pelo papo, pelas memórias. Um prazer. Obrigada. Também mais, a gente vem falar besteira. Tomar cafezinho, amiga, eu tô déficit. Tomo cafezinho e como em todas as reuniões. Ai, não aguento esse negócio.